Só nós debaixo dos lençóis e a sua voz, não quero mais nada Porque você mexe comigo, se faz abrigo, casa E espero que meu peito partido sirva de morada Para você, que tanto me completa, tu és a peça que me faltava O mundo é tão grande e gigante, mas nesse instante eu só penso em você E mesmo que haja milhares aqui, eu só consigo te ver Em meio à escuridão tu és o brilho mais forte Em meio à multidão tu és quem me aponta o norte Em meio ao mar aberto onde nada está perto Tu és o vento que me leva pra alhear Em meio à escuridão tu és o brilho mais forte Em meio à multidão tu és quem me aponta o norte Em meio ao mar aberto onde nada está perto Tu és o vento que me leva pra alhear Tu és meu ponto de equilíbrio A paz em meio ao caos Chegando sem me dar aviso Me libertando de todo esse mal Ao seu lado eu esqueço o tempo, a hora O mundo todo em minha volta Não existe futuro ou passado Só existe o agora Procura em teus beijos, me encontro e me perco Eu te desejo, vem cá Desde o início te quero comigo Tornando mais vivo, me fazendo amar Desculpa as mancada, topada Acredita quando digo que vou melhorar Menina que me fascina, se nada Da minha vida que eu não vou largar Fazendo o impossível possível Zerando o game no mais difícil Pra poder todo dia do teu lado acordar Eu sei que parece bobagem, bobagem Eu dizia antes de te encontrar Deixe que falem, que digam o que é fácil Ignora tudo e vem cá Amo os seus olhos atrás desses óculos que tiram meu foco Me causam distração Amo sua boca que me diz coisas loucas Por favor não pare não Amo suas curvas fechadas, acentuadas Eu vou derrapar Amo seus braços que me prendem como laços Por favor não venha soltar Amo seus olhos atrás desses óculos que tiram meu foco Me causam distração Amo sua boca que me diz coisas loucas Por favor não pare não Amo suas curvas fechadas, acentuadas Eu vou derrapar Amo seus braços que me prendem como laços Por favor não venha soltar Porque é só nós debaixo dos lençóis E a sua voz não quero mais nada Porque você mexe comigo Se faz abrigo, se faz abrigo, casa E espero que meu peito partido sirva de morada Para você, que tanto me completa Tu és a peça que me faltava Eu vou derrapar